Com esses cinco pedacinhos aqui de papelão, que eu não cortei com régua, ou melhor, não medi na régua, foi só no olhômetro mesmo, eu vou fazer uma caixinha, na verdade eu vou fazer uma caixinha sem fundo, porque eu vou colar essa caixinha numa base. Então, o que eu vou fazer, gente? Vou diminuir um pouquinho, porque senão vai ser uma caixinha aqui de todo tamanho, né? Eu não quero uma caixinha tão grande, porque ela tem que ser proporcional à pessoinha aqui que tá pintadinha de branco. Então, eu vou diminuir um pouquinho e vou pegar essas partes e fechar aqui com cola quente, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí É biscoito que já tá indo ao pote há um tempão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá pintando certo? Tá, tá pintando certo Ficou boa essa caixinha, né? Eu nem vi como que você fez Papelão, cortei o papelão Cortei cinco pedacinhos de papelão Cinco quadradinhos Agora sim sujou minha mão Não tem problema não, o ar se sai na água Não deve ser um presentão isso aí, hein? Ela tem que fazer uma árvore maior do que o presente Mas qual vai ser o presente de Natal? Que tá aqui dentro É a sua nota É a sua nota da aula de artes Não é Claro que é Ela também aceitou a minha sugestão Da gente fazer um lacinho Assim, né? Transpassar o laço, né? O efeito de laço na caixa de presente Com papel color set Porque ia sair muito assim Da proposta do papelão Da proposta do papel Se eu colocasse algo sintético aqui, né? Como uma fita Então ela aceitou fazer o laço com color set Então aqui eu vou colocar o color set amarelo A cor que ela escolheu, né? Ai, gente, desculpa Eu não tô legal, não Meu marido passou mal Eu fiquei de sexta-feira até hoje cuidando dele E eu tô aqui Eu tô com a cabeça aqui Com a cabeça lá no quarto Onde ele está, né? Desculpa até o desabafo As coisas mexem com a cabeça da gente, né? Claramente vocês estão percebendo que eu não tô legal Para a árvore Eu vou fazer alguns quadradinhos Tamanho 10 por 10 Tá bom? Aqui tem dois quadradinhos Eu vou fazer mais dois aqui Eu creio que eu vou fazer uns Seis a oito quadradinhos Já fiz aqui A marcação E vou recortar E vou fazer um quadradinho E vou fazer um quadradinho Tchau, tchau. 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 Tchau.